La Camarela! Que linda La Camarela! La Camarela � de siuá! La Camarela enrichi oá! La Camarela! Que linda La Camarela! Dessa pois! Get a Annette! Vim cá, vim cá, vim cá... Vim cá, vim cá... Vim cá, vim cá! É, que vim cá, vim cá! Vim cá, vim cá! Vim cá, vim cá! É, que vim cá! Não aumenta aquela filha só do meio. Olha lá! Toma! Mais apertada mulher puxa! Bora! Exatamente assim! Não roça! Peço paz de verão! Olha lá! Eu meto o pai daqui! Eu sei lá! Eu sei lá! Ai, Jesus! Quem é o pai da criança? A Mio! Lata amarela, que linda lata amarela Lata amarela, que linda lata amarela Lata amarela, que linda ta sangue Lata amarela, que linda latinha deslumρά Lata amarela A minha rua mora uma sumpaira, sem que eles ainda não namoram. A minha rua mora uma sumpaira, sem que a mina não namoram. A minha vida foi fechada, a coitazinha está perto da hora. A minha rua mora uma sumpaira, sem que a mina não namoram. A minha rua mora uma sumpaira, sem que a mina não namoram. Boa noite, vou esperar aqui.